Ah, que fome boa, tamo preparada, pede iFood numa boa Tem pra qualquer fome, já me deu água na boca Tem pra todo mundo, tem pra sua turma toda A fome é pesada, vira madrugada, larica bateu chegando na quebrada Ela pede um iFood, nem relaxada, quem não pira no bicho também pede carro Tá pronta pra pizza, já pede na pista, olha que ousadia Ah, que fome boa, tem pra todo mundo, mate a fome nessa Tem pras amiguinha, tem pra sua turma toda Tamo preparada, pede iFood numa boa Ah, ah, ah Bateu aquela fome boa de carnaval, pede um iFood